Agora eu vou vir aqui dentro do users e vou criar um campo para ele, vai ser um campo de foto, então vou colocar aqui foto, nesse foto vou pegar um vachar, um vachar de 255, legal, agora vou voltar aqui dentro do meu código, agora aqui dentro eu vou ter que chamar o users, lembrando que aqui eu não vou trabalhar com a validação, eu já vou partir direto aqui para fazer o upload, vai ser o users, eu vou chamar o users lá em cima, agora aqui vai ser users, eu vou colocar o user no singular, acho que é mais fácil, o user eu vou utilizar aqui o find, eu vou achar pelo id, o id, vamos pegar aqui o id direto, vai ser o id1, então eu coloco aqui o id1, nesse id1 eu vou fazer o update, nesse update eu vou chamar aqui o foto, que eu quero atualizar, e o que eu vou cadastrar nesse foto? Eu vou cadastrar o barra assets, barra images, no caso vai ser images, vai ser fotos, agora eu vou utilizar aqui o image get name, lembra lá da classe, lá dentro da classe image, que eu criei aqui esse get name exclusivo para poder pegar o rename da foto? Só fechar isso aqui que eu não preciso, só tirar esse ponto de vírgula aqui também do final, agora eu vou colocar aqui, vai ser um flash, nesse flash vai ser message, e vou chamar um success, nesse success eu vou chamar upload feito com sucesso, upload feito com sucesso, na próxima aula eu vou trabalhar com a validação desse campo de imagem, por enquanto eu só quero fazer isso aqui só para mostrar para você como que você faz o upload lá no banco de dados, utilizando aqui o banco de dados, utilizando aqui o users, vamos lá, eu vou voltar aqui dentro do meu projeto, só pegar aqui, voltar aqui, voltar, atualizar, eu vou escolher essa daqui, cadastrar, apareceu o uso indefinido da constante users, new users, ah tá, me desculpe, aqui é new users, de novo, fazendo o teste, continuar, call to a member function get name on null, aqui ele está falando que isso aqui, o get name está pegando de um valor nulo, porque aqui eu tenho que chamar o imagem, não image, é imagem, não deu erro nenhum, apareceu o upload feito com sucesso, agora eu venho aqui no meu banco de dados, vamos ver se já fez o update, já fez o update aqui também dentro do meu banco de dados, deixa eu só colocar aqui certinho para você ver, está aqui, olha o tamanho do meu, olha o tamanho da foto aqui que eu coloquei, por isso que eu coloco aqui no foto o número de caracteres 255, porque ele vai pegar tanto o caminho onde você cadastrou a foto, também vai pegar o nome da foto, e o nome da foto eu estou trabalhando com o MD5, com o UnicaID, com o Time, enfim, o nome da foto ele ficou bem grande, agora eu tenho que dar um jeito de pegar essa foto e mostrar na tela, vir aqui e mostrar na tela, só vou alterar aqui dentro, aqui dentro de perfil, aqui vai ser sistema, sistema de upload e imagem com resize, eu vou pegar e colocar aqui, vai ser IMG, IMG vai ser, aqui seria interessante trabalhar com esse IMG, na hora que você clica no edit do usuário, daí você pega a foto desse usuário, mas aqui eu vou pegar direto essa imagem, ou eu posso simular, isso aqui eu venho no perfil controller, eu vou simular, pegando os dados do usuário, eu venho e chamo o user, user igual a new, users, eu vou chamar o users em cima, vai ser user igual o user, chamando aqui o find, não, aqui eu vou utilizar o select, o select eu vou chamar o where, o where eu vou pegar pelo id, vai ser o id1, e chamar o first, e chamando aqui o first, agora eu vou passar o user, eu venho e chamo o user, chamo o user aqui, e vamos ver, voltando aqui dentro do perfil, eu vou chamar a imagem, o imagem eu vou colocar o user, chamando aqui o foto, vamos ver o que vai acontecer, eu vou atualizar, aqui apareceu o select, porque você já sabe o problema, porque aqui é select, atualizar, e já apareceu a imagem aqui certinho, eu também vou pegar, e vou colocar aqui, vai ser um widget, um widget de 90, e agora eu vou pegar uma classe, uma classe do próprio twitter bootstrap, que se chama image circle, para deixar a imagem redonda, vamos ver o que vai acontecer, tá aqui, perfeito, não ficou? Ficou muito, muito perfeito, agora eu venho, eu venho aqui, pegar essa foto aqui, clicar em cadastrar, beleza, já fez o upload, já alterou aqui a foto perfeito do jeito que eu preciso, eu vou ter que dar um jeito de deletar as imagens também, porque toda hora que faz o upload, ele vai colocando as imagens aqui, vai colocando, colocando, e vai só aumentando, e vai ocupando espaço no seu servidor. Então, eu vou voltar aqui dentro do, cadê? Dentro do image, dentro do image, eu vou ter que criar um método para poder deletar a imagem, então eu venho aqui embaixo, vai ser embaixo de tudo mesmo, e vai ser um public function delete, para poder deletar a imagem, e vou passar aqui a foto que eu quero deletar, para poder deletar uma imagem, você trabalha com unlink, vem aqui, chama unlink, e eu vou colocar um arroba antes, para poder suprimir os erros, para poder não mostrar os erros, por que eu coloco esse arroba? Porque vamos supor que você está fazendo o upload de uma imagem agora, e esse usuário ainda não tem nenhuma imagem cadastrada no banco de dados, então vai tentar achar essa foto, e não vai encontrar, então vai acabar dando um erro através desse unlink, então eu coloco um arroba antes, para poder não dar problema, agora eu chamo o patch, que vai pegar o caminho da raiz do meu projeto, vou concatenar, concatenar com public, barra, quer dizer, tem que colocar uma barra aqui antes, e vou concatenar também com a foto, certinho. Agora eu venho aqui dentro do perfil foto, depois, no caso depois, vou colocar aqui no meio mesmo, imagem, imagem, eu vou chamar o delete, delete, para deletar a imagem, ou você pode criar, aqui ao invés de delete, colocar destroy, você coloca do jeito que você quiser, e aqui a imagem que eu quero deletar, opa, e aqui vai ser imagem, mas só que para poder deletar a imagem, eu preciso trabalhar pegando os dados do usuário, e como eu não estou pegando os dados do usuário aqui, não tem como deletar a imagem, mas vamos supor que você esteja pegando os dados do usuário, aí você vai chamar o user, chamando foto, dessa maneira, agora vai deletar a foto lá, aqui da pasta, como aqui eu não tenho os dados do usuário, eu vou vir aqui, vou pegar, CTRL C, fechar aqui, vou vir aqui em cima, aqui vai ser o user, user foto, é isso mesmo, legal. Ah tá, e também já estou instanciando o user aqui embaixo, então eu vou tirar aqui, eu acho que eu já posso fazer um teste, lembrando que aqui eu tenho quantas fotos, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete imagens, vamos ver se ele vai conseguir deletar, escolher mais uma foto, vou vir aqui, vou escolher uma foto, e eu vou clicar em cadastrar, apareceu o find, indefinido, vamos dar uma olhada aqui, user select, não acho que ele deu o erro, vamos ver a linha, aqui é o user find, user find, peraí, tem o user, ah tá, é que aqui, ele está pegando aqui para poder utilizar o find, ele está utilizando esse user aqui, e esse user é o resultado desse select, então eu vou colocar o seguinte, aqui vai ser user encontrado, user encontrado, eu vou pegar aqui o user encontrado, deletando a foto, e vou chamar agora o user aqui sem problema nenhum, vou fazer o teste novamente, continuar, perfeito, agora, só escolher a foto novamente, é que eu não sei se foi essa que eu escolhi, essa aqui de baixo, cadastrar, alterou a foto, vamos dar uma olhada agora aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito imagens, então ele não está deletando a imagem lá, aqui da pasta, então está acontecendo algum probleminha, vamos dar uma olhada aqui, atualizar, a imagem que ele está vendo, aqui tem o final, 9926.jpg, eu vou aumentar um pouquinho, um pouquinho, 9926.jpg, esse daqui, eu vou atualizar, vamos ver se não deletou mesmo, vai ser um refresh, não deletou mesmo, vou botar aqui no meu banco de dados, dados, eu tenho o assets, imgs, fotos, tem aqui o assets, dentro de public, eu tenho o assets, será que eu tenho que colocar o public lá no meu banco de dados, aqui eu tenho que colocar o public antes, ou aqui para deletar eu tenho que colocar o public também, public, eu acho que eu não preciso colocar o public, porque aqui ele já está na raiz do meu projeto, eu não preciso colocar o public, e na hora de deletar aqui também, dentro do image, ele já está pegando o path e já está pegando o caminho, então o que eu vou fazer, eu vou colocar um die and jump nisso daqui para ver o que ele está pegando. Acho que fica mais fácil trabalhar desse jeito de novo, escolher a foto, pegar essa foto aqui, cadastrar, ele está pegando esse caminho, upload e resize, ah tá, depois do public, ele está colocando duas barras, então eu vou tirar essa barra daqui, tirar essa barra, e eu vou tirar essa barra daqui, vamos ver o que vai acontecer, atualizar, ah não, a barra que eu tenho que tirar é essa daqui, é essa daqui, de novo, continuar, está aqui, public assets, smgs, fotos, agora não tem como ele dar problema, eu espero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imagens, voltar aqui, vou atualizar o meu banco de dados, a imagem com final, já mostrei para você, com final, aqui, 9926.jpg, vou fazer o teste novamente, atualizar, continuar, não deu problema nenhum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imagens, aquela imagem, 9926, ela já sumiu daqui, então já está deletando a imagem, aqui da pasta também, então é assim, que você vai trabalhar com o upload das imagens, agora na próxima aula, eu vou trabalhar com a validação dessa imagem, valeu, um abração, e até mais.